E aí galerinha, Gustavo e Leandro Aô Leandrão da Voz de Trovão Estamos aqui com essa faca linda demais Lá do Amoroso Metálico É da Cláudia E do Fagner E nós vamos cantar uma música pra vocês assim Com essa vista maravilhosa aqui de Rondonópolis Inteiro Coisa linda É assim, ó Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momentos Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A decisão me mata Você tem que decidir Vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Eu vou parar De enlouquecer É melhor Duvidar E perder E perder E perder E perder E perder Se está na hora De esse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 Adeus